Falar em Vital Brasil Menino da Campanha é um orgulho, uma honra, porque sou conhecedor de sua obra, é um cientista que deixa um exemplo não para o país, para o mundo, de dedicação, de distribuir o seu conhecimento, o seu saber para a humanidade. Hoje o mundo continua reverenciando, principalmente nós brasileiros, com muito orgulho, 150 anos desse cientista, que foi um modelo, volto a dizer, para todos que interessam pelo bem comum. E o Instituto Vital Brasil passa por uma fase muito interessante, que está sendo renovado através de uma diretoria muito competente e nós, como ex-estadicado e até com gratidão, já que foi ele praticamente que doou o terreno da Faculdade Veterinária, que hoje está integrava o sistema da UF, nós só temos que agradecer a todo esse patrimônio sociocultural que o Vital Brasil deixou para a humanidade, particularmente para a cidade inteira.